Fala meus amigos tudo bem com vocês e espero que sim em sabadão né abençoado aqui na nossa cidade de Mongaguá né primeiro de abril meus amigos e olha só como é que está né o tempo aqui na nossa cidade de Mongaguá bastante fechadão né pessoal agora são 5 horas da tarde né registrando um pouquinho para vocês aqui depois de sair do serviço né poderia deixar de registrar para vocês como é que está aqui né a nossa cidade de Mongaguá nossa praia aqui de Mongaguá né meus amigos compartilhando aí com vocês amigos e amigas do canal Mike Drones mandando para vocês já um grande abraço para todos vocês olha só que espetáculo né mas que esteja ventando bastante pessoal se liga só como é que está os coqueiros aqui né Dronesinha Guerreiro está registrando para vocês um pouquinho aqui né mas está muito vento né quando está bastante vento assim a bateria se esgota rapidinho isso aqui é a orla aqui da praia aqui do centro da cidade de Mongaguá né praia do centro pessoalzinho jogando a bola aproveitando né esse tempinho aqui né mas a previsão é de chuva pessoal a previsão é de chuva aqui na nossa cidade e fechou bastante né a partir das 4 horas da tarde hoje o tempo já virou já mudou tudo fechou e agora está esse tempão aqui com muito vento aqui e a qualquer hora aí pode estar caindo aquela água aqui na nossa cidade vamos fazer um voo aqui para vocês aqui curtirem um pouquinho aqui né a nossa praia aqui de Mongaguá mesmo com esse ventão aí o pessoal aí está curtindo a praia aqui está se divertindo um pouquinho né a praia entrando na água mas essa água aqui não tá com cara que está quentinha não pessoal essa água tá com cara que tá bastante gelado hein sozinho aí na beira da água curtindo um pouquinho né pessoal aquele aquele ditado né quem veio para a praia pode tá sol pode tá chuva pessoal aí vai querer curtir um pouquinho pouquinho aqui né a praia aqui da cidade de Mongaguá até os quiosques aqui maiores aqui ou brisas né tá com pouco movimento né já foi fechado os guarda sols devido aí o vento né pessoal tá muito vento aqui já foi recolhido os guarda sols as mesas aqui então tem poucas mesas aqui né o pessoalzinho aí tá tá curtindo aí finalzinho de tarde aqui na nossa cidade de Mongaguá e a gente vai registrando para vocês aí um pouquinho né deste sabadão né final de semana dia primeiro de abril pessoal é o dia da mentira né internacional da mentira olha só o Mike Drone está registrando para vocês aí né um pouquinho péssimo como é que está aqui a praia da cidade de Mongaguá em muito vento muito vento pessoal muito vento aqui na nossa cidade em olha só como é que está aqui vamos dar um pulinho aqui um pouquinho mais para frente aqui a fechar aqui hoje aqui no centro da cidade de Mongaguá né praia do centro Mostrando um pouquinho para vocês O pessoal ainda está curtindo aqui Tomando aquela cervejinha Aquela caipirinha Aquela batida Está curtindo aqui um pouquinho As nossas praias Mesmo com esse ventão Curtindo esse espetáculo E está birutinho aqui esse vento Ele sobe Ele desce Só tem que prestar atenção E ele está doidinho Olha o coqueiro aqui Ele está doidinho Lá e para cá Está mexendo Um pouquinho para a água A gente vai registrando Mostrando para vocês O tempo está bastante fechado Olha como está lá no pé da serra Está fechado meus amigos Vai vir água Vai vir água hoje Vai vir água aqui Previsão aí de ressaca para amanhã Vamos ver se vai ter uma ressaca para amanhã Olha o pessoal aqui nas pedras Esse aqui é o meu cantinho favorito Esse é o meu cantinho favorito de fazer filmagem É aqui nas pedras Olha o trânsito da birutinha E ventão Birutinha, birutinha, birutinha Só vai ir curtindo Olha o nosso maravilha A parte aqui das pedras Aqui Um ponto aqui Um mar com um rio Da cidade de Mangavá Vamos dar mais um pouquinho aqui para frente Olha lá O sol está se divertindo E curtindo uma praia gostosa Curtindo uma praia gostosa Aqui Olha o zoneiro tem uma oscilada Vamos trazer um pouquinho ele para cá Perto da gente Que está muito vento Olha o guarda O guarda está fazendo a sua ronda Sua ronda aqui Vamos trocar nele Olha o que maravilha Está tranquilo a praia hoje Fez muito trabalho Vamos recolher aqui as coisas dele Colher a placa dele Vamos voltar lá para pertinho da gente Aproveitando Esse tempinho gostoso aqui Antes da chuva Antes da chuva A gente aproveitando E registrando para vocês Enfim Você viu como é que está A imagem está bastante escura É o que a gente está vendo aqui Tem ponta bastante fechada Olha lá O pessoal está esse divertido Na água Olha que maravilha A tela do Mike Drones Olha lá o nenenzinho Sendo registrado aqui Ih que delícia Estão adorando Curtir esse marzão aqui Amanhã esse marzão aí Está prometendo Está bravo Está prometendo Está bravo Esse marzão aí Eu quero ver ele bravo Vamos registrar ele bravo aqui Tempo espera Previsão do tempo Ele está indicando aí Chuva Alerta de vento forte O drone já indicou Alerta de vento forte É o que eu estou falando para vocês Até ele está sentindo É bom obedecer E chegar mais perto Você viu Eu estava a favor do vento Quando eu virei Ele já deu o alerta De vento forte Deu uma mexida Vamos retornando aqui E curtindo um pouquinho Aqui Final de tarde E começo de noite Aqui na nossa cidade Olha só que maravilha Vamos dar um grande abraço Para todos Amigos e amigas Do canal Make Drones Você que está pedindo O vídeo aí Tenha só um pouquinho De paciência Que a gente vai Vai registrar Para vocês sim As ruas A hora da praia Poder eu dar um pulinho Lá na hora da praia Lá Na divisa Mas Só o calçamento Que está um pouquinho Mais adiantado Que na mureta Eles Não conseguiram Adiantar Não Mas o calçamento Já está Adiantando legal Adiantando legal Já o calçamento Vai ter mais rápido Ter travado Então dá para Adiantar os serviços Mostrar um pouco mais A parte já das muretas É um pouco mais demorada Depende de Formas Caminhões de concreto Fazer usinado Então vai Dar um pouco mais demorar Beleza pessoal Grande abraço Para vocês Final de semana E abençoado De sábado Aqui Na cidade de Mongafá Espero que vocês Estejam gostando Do vídeo aí Fiquem com Deus E até a próxima A padaria Pegue-pão Ali também Esse aqui é o terreno Onde vai ser o McDonald's A padaria A padaria Pegue-pão Drogaria Farmaz A cidade de Mongaguá Desenvolvendo cada vez mais Aqui Praça de eventos Tudo samba Né meus amigos Olha só Que espetáculo De imagem Você que é apaixonado Pela cidade de Mongaguá Já deixe no seu comentário Vou virar o trono agora O dano vai ficar Birutinho Olha lá Agora vou trazer ele pra cá Como está ventando bastante Vai dar o alerta de novo Aqui de vento forte Vou abaixar ele Tá bom pessoal Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo gol Deus abençoe O final de semana De vocês Amanhã eu estarei aqui Registrando um pouquinho mais Pra vocês Pra cidade de Mongaguá Se der ressaca Aqui vocês vão ver Em primeira mão Olha só Como é que está lá O céu Lá A pulada de Itanhaé Né pessoal Tá bastante carregado Também E a gente vai registrando Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Porque eu fui Mcdrone Está cansadinho Saindo do serviço Mas não ia deixar De registrar pra vocês Um pouquinho Olha lá Que maravilha Fui O Johnny está Birutinho Vamos descer